Olá pessoal, tudo bom? Hoje você vai ver nesse vídeo aqui como você ter o teu próprio negócio em casa fabricando aromatizantes em sachês no padrão da Seven Aromaterapia. Hoje eu vou mostrar o caminho para você ter o teu próprio negócio em casa, parar de trabalhar para os outros ou se você está desempregado, com baixíssimo investimento você conseguir montar a tua própria fábrica, teu negócio com teu nome, teu logotipo, tá? Fica ligado aí no vídeo, assiste inteirinho que você vai aprender hoje o caminho das pedras. Vou dar para você a galinha dos ovos de ouro, tá ok? Tudo bom? Você que não me conhece, eu sou o Marcelo Frazão, sou o proprietário da Seven Aromaterapia, uma empresa que tem 34 centros de distribuição no Brasil todo, são centros de distribuição de pessoas que compram no atacado e revendem no varejo e temos mais de 2.700 clientes autônomos que compram também no atacado o nosso sachê aromatizante que tem a função de aromaterapia, tá? Este sachê aqui, eles compram no atacado e revendem, né? Nas ruas, nas sinaleiras. Então eu estou dando oportunidade hoje para vocês conhecerem um pouco mais o produto, não vou vender produto para vocês, tá? O que eu quero mostrar para vocês é o caminho, para vocês aprenderem a ter uma fábrica igual a minha, tá? Poderem fazer os seus próprios sachês aromatizantes com a nossa receita, a receita exclusiva que foi feita pela fábrica que nós tínhamos contato e foi vendida para nós pelo perfumista farmacêutico que desenvolveu essa receita nossa, né? Do nosso sachês. Então, nós temos sempre dois aromas, né? E nós vamos estar ensinando para vocês como você faz esse sachê desde o início, tá? Até a receita, a mistura certa dos insumos, das matérias-primas, tá? O que vai, onde você compra, vão ter todos os fornecedores, vai ter tudo detalhado para você. Como você iniciar a sua fábrica em casa, fazer sozinho, 300 sachês por dia para revender. Cada sachê desse, você fazendo, comprando de mim, por exemplo, você paga 3,75. Se você fizer em casa, através do nosso conhecimento que nós vamos passar para vocês, vai te custar 1,10 cada sachê. 1,10 cada sachê. E você vai poder revender a 10, a 12 ou a 15 reais. De porta em porta, as pessoas vendem a 15. Na sinaleira, vendem a 12 ou 10 reais, porque o motorista não tem tempo de fazer troco, tá ok? Então, você vai ter esse produto a 1,10 fazendo em casa, com o seu logotipo, ó. Você pode criar um nome, tipo Seven Aromaterapia, você cria o teu nome. Lá, empresa Utopia Aromaterapia, e você faz com o teu nome aqui, faz seu logotipo, tá bom? Faz a sua imagem do seu produto e você vai ter uma marca. Se você quiser legalizar depois no MEI, você legaliza e vende para postos de gasolina por CNPJ. Postos de gasolina, lavação, supermercados, mercadinhos, todo tipo de... Até salão de beleza você pode vender para eles revenderem nas lojas deles e se tornar um grande empresário a partir daí. Ou se você não quiser legalizar no MEI, você faz para você mesmo vender ou montar equipes de vendas e colocar na mão das pessoas para eles revenderem para você. Eles vão na tua casa, buscam seus sachês que você fabricou na sua casa e eles revendem na rua e te trazem a metade do lucro. Ou você cobra deles aí 6 reais por sachê, né? Eu vou depois botar aqui no fim do vídeo as contas de quanto vai dar você vendendo cada sachê em cada modalidade, tá bom? Então assim, se você paga 1,10 reais para produzir, você mesmo vai ter a mão de obra, não vai precisar comprar terceirizado, né? Esperar a frete para chegar o teu sachê. Por exemplo, eu vendo terceirizado, eu mando para o cliente lá no Pará. Às vezes demora 20 dias para chegar para o cliente, daí ele começar a vender. Então você não vai ter nada disso, você vai produzir em casa e vai fazer os teus sachês da tua marca e vai revender, tá ok? Então nós vamos estar passando esse conhecimento para vocês através de um curso que a Seven vai lançar dia 12 do 5 de 2021. Quarta-feira agora, tá? Hoje é sábado. Hoje é sábado dia 8. 8 de maio, tá? Então hoje é o dia das mães, amanhã que vai ser comemorado. Então eu estou dando essa oportunidade para você que quer ter o seu próprio negócio, ter a sua própria fábrica, distribuir o seu próprio produto com a sua marca, tá ok? E esse curso no dia 12, ele vai custar apenas R$149, mas para quem comprar o curso antes do dia 12, tá? Por exemplo, hoje por Pix, por depósito, transferência, amanhã e segunda e terça, vai pagar apenas R$100, tá ok? Então vai estar investindo R$100, aprendendo a fazer passo a passo com a nossa receita, vai as imagens, o tamanho da imagem, vai tudo na medida certa para você fazer a sua imagem em cima, tanto em Corel como em Photoshop, tá? E se você não souber fazer em Corel e Photoshop, você leva em um arte finalista, tá ok? E ele vai fazer para você criar o seu envelope e você vai começar a produzir. Vai todos os materiais que precisa, as medidas, os pesos, vai tudo certinho nas videoaulas. Ele vai em PDF, eu entrego pelo WhatsApp, você vai entrar em contato comigo nesse WhatsApp que está aqui, tá? E vai me chamar e falar, eu quero o curso. Aí eu vou te passar as formas de pagamento ali, que é Pix, depósito bancário ou transferência, ou então cartão de crédito que eu mando o link do Mercado Pago para você pagar pelo WhatsApp, tá bom? Então, entra em contato comigo, se você quer aprender a ter o próprio negócio, entra em contato comigo nesse WhatsApp aqui, tá? Não desista das suas coisas. Eu vou explicar para vocês o porquê do curso já nesse vídeo, tá? Mas Marcelo, você vende, você vende no atacado, as vendas continuam ótimas. Só que o meu contrato com a fábrica que fazia para nós, tá? Ele venceu agora em abril e eu não quis renovar um contrato, que era um contrato alto, um valor alto, muito alto. E eu não queria renovar, por quê? Minha esposa e eu sempre tivemos o sonho de ir para Portugal, morar em Portugal. E surgiu a oportunidade, porque nós somos descendentes de português. Surgiu a oportunidade da gente ir para lá, morar lá. E a gente vai até dezembro desse ano. Então, se eu fizesse mais um contrato de um ano, até abril do ano que vem, eu teria que quebrar esse contrato no fim do ano. E aí eu teria uma multa que vai alguns mil reais de multa. Então, eu resolvi não renovar. Por isso, nós estamos fazendo aqui em casa, tá? Fabricando sachês aqui em casa, fazendo tudo aqui em casa. Esses sachês foram fabricados manualmente, tá? Olha a qualidade do sachê. Então, nós vamos estar ensinando nessas vídeo-aulas que nós já gravamos. Vamos estar ensinando vocês a fazerem o próprio sachê aromatizante da 7. nesse curso, que até o dia 12, quarta-feira, vai te custar apenas 100 reais, tá bom? Então, entra em contato comigo. Se você quer saber mais do curso, entra aqui em contato comigo no ATS. E eu já vou estar passando para você os meios de pagamento. E a partir de domingo às 8 horas, amanhã às 8 horas, já vamos estar entregando os cursos para os alunos antecipados. E para os outros alunos vai custar, a partir de quarta-feira, 149 reais. E vai ser entregue daí na quarta-feira também, a partir de quarta-feira, tá bom? Gente, não perca a oportunidade de você ter o próprio negócio, assim como nós fizemos aqui, tá? É muita vantagem você fazer o seu próprio sachê. É muita vantagem. Você não vai pagar frete, você não vai pagar nada de esperar tempos e tempos, 15, 20 dias para chegar o sachê na sua casa, para daí você começar a vender. Você vai poder fazer com a tua marca, com o teu logotipo, do teu jeito, do teu gosto, tá? Se você tem uma lavação, você tem uma empresa aí de limpeza, você pode colocar o nome da empresa no teu sachê. Então, assim, é uma divulgação já para a tua empresa e para você vender na rua e ganhar dinheiro, tá? Então, vamos dizer assim, ó, vou fazer uma continha rápida aqui. Se você vender, se você fizer 100 sachês por dia, tá? Pagando 1,10, você vai gastar 110 reais. Você vai vender cada um a 10, vai dar 1.100 reais, tá? Isso aqui é uma produção de um dia. Você vai vender a 10 reais na rua. Então, você pode deixar a sua esposa produzindo sachês em casa e sair e você vender na rua, tá ok? Isso é só uma das modalidades. Tem outras modalidades. Você pode produzir aí 200, 300 sachês e não sair e vender. Simplesmente anunciar no teu Facebook, nos grupos da tua cidade, que você precisa de revendedores. Aí as pessoas vão até a tua casa, você vai distribuir os sachês para elas ou em consignação. Se for em consignação, você deixa, pede um documento, né? Um xerox de um documento, de uma comprovante de residência. E se a pessoa quiser comprar de você, você vendendo a 5 reais, tá? Vamos dizer que você venda a 5 reais. 100 sachês por dia, você já tem um lucro de 3,90 reais. Então, 100 sachês vai te dar 390 reais por dia. Digamos que você venda 200, 600, 700 ou quase 800 reais por dia da tua produção, você fazendo em casa, tá ok? Então, isso é lucro limpo, tá? Porque os 110 reais dos 100 sachês, você vai guardar para poder repor o teu estoque de matéria-prima, ok? Vamos ficar ligado nisso, gente, porque vale muito a pena, tá bom? O curso já está disponível a partir de domingo às 8 horas, só que você já pode comprar antecipado pelo valor de 100 reais. Aqui no Hades, tá bom? Então, se liga aí, vem aprender com a gente, experiência de 2 anos. Aprendemos muita coisa com padronização de fabricação, lá na fábrica mesmo, que nós tínhamos contrato. Nós aprendemos muita coisa sobre a mistura, sobre os segredos da mistura, que nós vamos passar nesse curso para vocês. Então, você vai aprender desde o começo, onde comprar, como comprar, o que comprar e como fazer a receita. E depois, como montar os envelopes, como fechar, como fazer tudo, tá ok? Então, se liga nessa, vamos lá. Tamo junto, tá? Quer aprender? Tem dependência financeira? O Hades está aqui. E aí E aí Obrigado.